E fechamos o esporte com uma visita ilustre na Vila Germânica. O goleiro Cássio do Corinthians voltou a Blumenau. Ele deu um tempo ontem, a família mora aqui, a esposa dele é da região. Na foto ele aparece ao lado da filha e do Natan, que é filho do Alexandre Pereira, que mesmo são paulino admira o camisa 1 do rival, pediu para tirar uma foto. Está aí o Cássio, que foi cercado. Depois que a foto foi batida, todo mundo foi lá. Pô, é o Cássio, o goleiro do Corinthians. Muito legal, muito bacana. De maneira de solícito, gente boa está passeando e visitando a Vila Germânica. Joelson.